Música Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias desta quinta-feira, 16 de junho. Vamos direto ao Palácio do Planalto. João Pedro Neto traz as informações desta manhã. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Bom, por enquanto, o presidente em exercício da República, Michel Temer, não tem compromissos oficiais previstos na agenda desta quinta-feira. Ontem, no início da noite, Daniele, o presidente em exercício, Michel Temer, em nota divulgada à imprensa e também nas redes sociais, negou a versão do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que afirmou em delação premiada que Michel Temer teria solicitado recursos ilícitos para o financiamento da campanha eleitoral do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita. Na nota, Michel Temer afirma que em toda a sua vida pública sempre respeitou os limites da lei para buscar recursos para campanhas eleitorais e que jamais permitiu arrecadações fora dos ditames da lei para si, para o seu partido ou ainda para outros candidatos que eventualmente tenha apoiado em disputas. Ainda na nota, o presidente em exercício, Michel Temer, afirma que a versão de Sérgio Machado é absolutamente fantasiosa e que mantinha com o ex-presidente da Transpetro apenas relacionamento formal, sem nenhuma proximidade. Bom, Daniele, mudando um pouco de assunto, ontem, a gente lembra aí, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos e ajudar na retomada do crescimento da economia. Vamos ver. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, essa é a intenção do governo. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer a norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira, caso isso gere aumento das despesas. Se o poder executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas. Elas passam a obedecer o mesmo critério. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito. Até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganhos de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60 a 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos. Mas acima de tudo para tranquilizar que a preocupação maior que era a limitação dos gastos de saúde e educação esses estão preservados, os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos crescerão na mesma proporção da despesa do governo. É a contenção de gastos, é não comprometer aquilo que é fundamental, investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego. Em entrevista exclusiva à NBR, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou o lançamento de um novo programa para reformar casas de quem ganha até R$ 2.600 por mês. O novo programa social vai destinar recursos para que famílias de baixa renda possam reformar suas casas, como trocar o telhado, fazer reboco, construir mais um cômodo ou fazer instalação elétrica, por exemplo. O sinal verde para o projeto foi dado pelo presidente em exercício, Michel Temer, que se reuniu esta semana com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Um instrumento complementar ao Minha Casa Minha Vida, continua o programa Minha Casa Minha Vida e vamos também atender aqueles que de alguma forma ou de outra já têm a sua residência e que de zero a três salários mínimos de renda precisam de uma ajuda para melhorar as condições de vida de sua residência. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro Bruno Araújo também afirmou que o governo vai iniciar a construção de 15 mil casas populares previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro explicou que algumas obras do PAC estão paradas porque dependem da construção de casas para alocar famílias que serão desalojadas. O ministro ainda anunciou que na próxima semana serão retomadas as obras de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Nesse ano o governo afastado contratou zero, ou seja, o governo afastado tirou os recursos do Minha Casa Minha Vida da faixa 1. Qual o propósito nosso agora? Nós temos 67 mil unidades do Minha Casa Minha Vida faixa 1 paralisadas. Nós vamos priorizar a retomada dessas obras. Nós estamos semana que vem lançando, retomando a obra de 5 mil unidades. Mais de 85 mil profissionais vão atuar para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos. Só a Força Nacional vai contar com 5 mil agentes que já estão sendo treinados em todo o país. Um contingente de mais de 85 mil profissionais de segurança vai atuar nos Jogos. A Força Nacional de Segurança Pública, por exemplo, está realizando cursos por todo o país para reforçar o efetivo. A Força Nacional vai ter uma atuação conjunta com outros órgãos de segurança pública também. A gente vai atuar na parte de segurança interna dos Jogos. Ela vai atuar em modalidades de segurança perimetral e cercamento, na modalidade de segurança de público e evento, na modalidade de controle de distúrbios civis e operações especiais. Nesta semana, agentes da Força Nacional participam em Brasília de um curso de operações em motocicletas que faz parte dos treinamentos específicos para grandes eventos. Aqui, os participantes aprendem, por exemplo, sobre legislação de trânsito, motopatrulhamento, técnicas de escolta, além de desenvolverem habilidades de direção, tanto no asfalto quanto em estradas de terra. São 248 horas de muito treinamento para que nos Jogos Olímpicos tudo ocorra bem. Se depender do esforço e da dedicação desses agentes, a segurança nas Olimpíadas está garantida. Treinamentos específicos para grandes eventos já aconteceram em 17 estados. Mais de 5 mil agentes de segurança, incluindo policiais militares, policiais civis e bombeiros, foram capacitados. A importância da capacitação é realmente dar um serviço melhor para a população. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.